Olha só, tá aqui o Marcos Uchô. Trabalharam muito, né, gente? Nós já sabemos o que fazer daqui pra frente. Nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu vou passando rapidinho pra vocês aqui e vou abrir o áudio em alguns momentos. Olha, Lula, parece um maestro, né? Ele vai mexer na mão, aquela coisa. Ele é ótimo, né? Ele podia fazer a live sozinho. Eu não preciso ter ninguém pra contracenar ali. Era só vencer um bloqueio psicológico que todo mundo tem, né? Quer dizer, você não tá vendo ninguém interagindo com você, mas você, que nem eu faço aqui toda noite, há tanto tempo, já há mais de cinco anos pra vocês. E ele tem muita performance, né? Então, ele falou com tranquilidade. Pôde dizer, falou do desenrola, falou do Enem, pras pessoas se matricularem no Enem. O Enem ficou meio esquecido, foi sabotado. E o que eu acho, assim, importante nessa... no podcast do Lula é o seguinte. É a quantidade de conteúdo que se gera, né? Pra todas as redes. Isso é fantástico. Ele demorou pra fazer isso. E agora vai fazer sempre, espero que faça sempre, realmente toda terça-feira. Acho que às oito e meia da manhã o Lula vai fazer o podcast. A audiência hoje não explodiu, mas a repercussão já é muito grande. E, assim, é um material... O que que acontece? As redes sociais do Lula têm um material precioso pra despejar em todos os lugares. E é um material que não tem direito autoral. É um material que é deles, é do Lula, né? Não é do governo, é do Lula. Então, ele pode... e a gente pode também republicar, né? Então, são muitos vídeos, muitas pílulas que vão pro Twitter, pro TikTok, pro WhatsApp. Isso é muito importante. Não precisa... Hoje eu ouvi críticas, assim, ah, podia ser um ambiente mais despojado, né? Podia ser uma coisa, assim, o Lula olhando pra câmera, alguma coisa assim, né? Com participação do público e tudo mais. Mas, olha, tá bom, viu? Tá bom, assim. Não pode mexer muito também, né? Deixa, assim... O Lula sozinho, ele dá um show, ele vai gerar muito conteúdo, esses conteúdos vão ser distribuídos e ele vai bombar nas redes, né? Vai bombar nas redes. Se ele continuar fazendo direitinho, toda semana, vocês vão ver o que que vai virar, né? Vai ser a nova fase do PT no governo. O PT vai entender, vai... O Lula, inclusive, pelo fato dele ser pé quente, né? Ele vai começar a usar a internet, assim, com mais proficiência, com mais método, com regularidade, né? Ele vai bombar, né? Porque o conteúdo dele é bom. Ele fala pro jovem, ele sabe falar pro jovem, ele sabe falar pra todas as faixas etárias, né? Ele é muito franco, ele é muito honesto, ele é brincalhão, né? Então, é isso. Demorou, fez. Agora, por favor, não interrompam. Vamos ouvir um pouquinho o Lulão. Vamos lá. Que nós se sintam contempladas pelo governo. Essa parte da... Diz pra mim, presidente, o que é importante é vocês colocarem no papel o que vocês querem. Nós colocamos no papel e vamos ver se até o final do ano faz acordo. Eu quero fazer um acordo. E se Deus quiser, quero fazer até o final do ano. Eu tô indo à Itália visitar o Papa. Mas sabe quantos anos vai que não vem o governante italiano ao Brasil? Muitos anos, muitas décadas. Agora, nós temos 30 milhões de italianos e descendentes de italianos aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano. Olha como ele cresce quando ele olha pra câmera, né? Você vê que quando ele olha, ele sabe que tá sendo filmado, ele já lida com câmeras há muito tempo. Então, isso aqui vai pras rádios também, Renata. Renata tá perguntando aqui, daqui a pouco eu vou botar na tela. Vai pra rádio, vai pra todos os suportes, né? Isso é importantíssimo. O podcast tem que... Inclusive, o PT sabe, o Lula sabe muito bem que as rádios comunitárias e as rádios tradicionais são veículos importantíssimos pros confins do Brasil. O Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo, que todo mundo tem internet. E não é nem todo mundo que tem, né? O Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo Kushida. O Brasil!